Bom dia, hoje a gente vai fazer coxinha de galinha. Temos aqui uma colher de margarina, meio copo de óleo, uma pitada de sal, um ovo para empanar, duas colheres de sopa de queijo ralado, que dá o sabor à massa, caldo de galinha, farinha de rosca também para empanar, farinha de trigo, meio quilo de farinha de trigo, às vezes nem usa tudo, e meio litro de leite, a gente vai usar meio litro de leite. A marca é você que decide. Aqui já está o leite, aí você coloca a margarina, o caldo quinoa, o queijo ralado, o óleo e o sal. E coloca para ferver. Quando ele começar a levantar a fervura, aí começa a colocar a farinha de trigo. E sabendo que não joga aquele meio quilo de farinha de trigo de vez, você vai colocando aos poucos, até dar o ponto, porque senão pode ficar muito dura. Vamos, aqui já está no ponto de começar a jogar a farinha, aí vai jogando a farinha de trigo e vai mexendo até o ponto. Amassa aqui, gente. Agora é só deixar esfriar, e você vai amassando, para ficar bem macia. Tá quente, bastante quente, mas essa massa, se você experimentar, fica uma delícia. E aí, daqui a pouco, começar a fazer as coxinhas. Bom, gente, aqui deu para nove coxinhas da grande, mas é grande mesmo. E aqui está o recheio, que é de frango. Se você for no meu canal, você acha como faz esse recheio de frango. E aí, a gente vai abrir cada uma dessa e começar a modelar as coxinhas. Aqui, gente, a coxinha tem que ser bem recheada. Tá vendo? Que você abre ela assim, aí você vai rechear. É porque eu sozinha estou gravando aqui, né? E aí, você vai fechar ela na mão, botar essa coxinha na palma da mão e começar a fechar, entendeu? Para ela formar essa coxinha aqui. Tá vendo? Aí, gente, como saiu a coxinha, tá vendo o tamanho grande? E agora é só a gente fritar. Se você quiser congelar, você pode congelar. Como aqui está no vasilhame, eu vou congelar. E se você quiser em quantidade maior, é só você aumentar a quantidade do leite e da farinha. Gente, aí como é que fica. Eu fritei. Esse daqui eu não fiz formato de ancoxinha. Fui em formato de uma bola para você ver. Como é que fica por dentro, tá vendo? Que delícia que fica. E o restante eu congelei para fritar outro dia. Tomara que você goste. Se gostou, não esqueça de deixar um joinha para ajudar o meu canal. E até o próximo vídeo. Beijo!